Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está vendo aí todas as senhas salvas aí no seu aparelho Pessoal, para você que tem interesse de estar vendo aí as senhas salvas, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, estou usando aqui o Samsung S23 FE e para você estar vendo aí todas as senhas salvas, é muito simples ó Você vai estar acessando aí as configurações do seu aparelho, entra nas configurações do seu aparelho Você vai estar procurando aí pela opção do Google, acessa a opção do Google e aqui pessoal, nessa opçãozinha aqui do Google Você vai estar acessando a opção de todos os serviços, clicou na opção de todos os serviços Aqui você vai estar descendo até encontrar a opção de preenchimento automático Clica na opção de preenchimento automático, aqui em preenchimento automático ele vai aparecer essas três opções E aqui nessas três opções você vai estar acessando a opção de preenchimento automático do Google então clica nessa opção, preenchimento automático do Google vou estar conectando com a minha conta com o meu Gmail aqui pessoal só conectar aqui com ele rapidinho tá ficando aqui, continuar Google e agora pessoal, ele vai estar vindo nessa areazinha de preenchimento automático do Google e você vai estar clicando na opção aqui de gerenciador de senhas do Google então clica nessa opção e aqui pessoal, é onde você vai ter acesso a todas as senhas salvas no seu dispositivo aqui pode ver que ele mostrei os aplicativos e caso você queira estar tendo acesso a essas senhas, é só você dar um clique no aplicativo eu não vou conseguir estar vendo aqui pessoal porque se eu clicar aqui ele vai estar pedindo para eu estar criando uma senha no meu aparelho para poder estar vendo as senhas dos meus aplicativos então é só você clicar aqui caso você tenha uma senha no seu aparelho você coloca a sua senha e automaticamente você já vai estar vendo as senhas salvas no seu dispositivo então pessoal, é basicamente isso espero ter ajudado se você gostou do vídeo, deixa o like tamo junto e até a próxima